o salve salve galerinha beleza sejam bem-vindos ao canal se você não se inscreva se inscreva não deixe de dar seu like e bora para mais um vídeo aí pokémon tcg com essa box aqui mano de carlywrex cavaleiro espectral spectrider box incrível aí do carlywrex acho que ficou muito lindo mano as duas formas de sensacional e bora para abertura aí né aliás antes sempre lei mano já ia perdendo aí mas beleza existem poucos que não se dão bem na luz do dia o espectro ou prefere batalhar sobre o mundo de escuridão um segundo lugar quando a noite profunda da tundra congelada que mora a coleção com esse pokémon fantasmagórico encontra aliados importantes treinadores habilidosos e os tesouros dos pacotes de boosters do pokémon estampos do sascares cavaleiro espectro ouvir evoca seus poderes sombrios para causar um aprisionamento vazio imobilizar os seus oponentes e é isso e bora para a abertura dele coleção maravilhosa do carlywrex espectro rider olha mano porque mon bonito demais está maluco e bora lá e aí Acho que eu me corto aqui, vocês viram, mano? Fazendo besteira aqui, ó Não aconteceu nada, né? Mas tudo bem Vai vendo Ficou vermelho só, um pouquinho vermelho, quase nada Enfim Aí, mano, isso aqui é em fio Se eu puxo pra baixo, eu corto aqui, ó Aqui eu rasguei, tá ligado? Mas se eu puxo pra baixo, ó Eu corto Isso aqui, ó Puxo pra baixo Uma armadilha, que nem um digsau lá de jogos mortais Não sei se vocês lembram dessa armadilha aí, mano Que o cara foi lá com... Ele entrou lá naquela câmarazinha, né? Meio quadradinho Com a cabeça E se ele fosse pra baixo Ele decepava aí o pescoço, enfim Coisas da vida Calyrex Cavaleiro Spectral V Muito bonita Essa carta E aqui uma cardinha de só apelido e descartes Esse Pokémon durante o próximo turno Pokémon defensor não poderá recuar Top, mano Gostei dessa primeira Durante o próximo turno não poderá recuar Apesar de bater pouco Uma boa carta, vai Sempre comento, né? Mas essas cartas grandes poderiam render mais uma carta V Porque pra mim é utilizável isso daqui A outra não Mas enfim Carta muito bonita aí Ó É isso E o códigozinho é de vocês Beleza? E bora aí, mano Galerinha Se vir uma ultra rara Ou rara Foio Eu abro Eu mostro, aliás, o código de vocês Beleza? Bora torcer aí pra mim E Zapdos Galar Diglet Inkey Larvista Seguiu Peonia Oneergus De Galar O louco É reversiolo Mas é raro, né, mano? Vamos liberar o código, então Se esse pokémon estiver no campo Ativo For danificado Com um pokémon Vimex Coloque contadores de dano Num pokémon atacante Equivalente ao dano causado Desse pokémon Caraca, irmão Isso é fogo Poderoso, poderoso A perda de energia Causa 60 a mais Causa 20 dano a mais Pra cada energia ligada No pokémon ativo Se oponente Cara Essa carta é boa, hein? Gostei dela Na moral Então aí pra vocês O códigozinho Gostei da carta, hein? Muito boa Cara, vamos abrir Esse outro aqui Do Reinaldo de repente E por último Vamos abrir essas daqui, ó Escuridão incandescente Green Snor Não me recordo o nome dele Não cheguei a utilizar ele Na versãozinha ali Que é onde eu acabo Decorando os nomes Mas tudo bem Mr. Mime de Galar Muito bonito Mr. Mime de Galar De gelo de peito Sobano Mr. Mime Onde já se viu, né? Só em Galar mesmo Durante o próximo turno Sobonente o pokémon Receber a triste dano a menos Inédito congelado Causar 30 Pokémon básico, né? Inicial Mas Torte Aron Dartrix Desse do ar Aí sim, irmão Aí sim, ó Rara, rara Foil Essas cartas aqui Que fazem o liberal código Pra vocês, mano Tá aí Mano Desse do ar é zica, velho Já tá causa 20 dano A dois pokémon do banco Do seu oponente Eu gosto Um pokémon assim Prefino a todo dano Causar dele Se ficar por pokémon V e GX Do seu oponente Muito bom Muito, muito, muito bom Tá aí Sem descorte Isso eu decorei Torte Trapping Oh, mano Adoro esses Essas cartas aí Que aparecem um pokémon Tipo meio remendado Tá ligado? Por humano Da hora, da hora Uma arte muito da hora Digpluff Pietro Vanlis Grimer Nenhuma carta Então Ixi, é rebelde O valentão aí Fentup De grama Bronzor Tárico Toxel Marpico Mr. Rhymedgaler Revolução do Mr. Rhymedgaler Todos os efeitos de ataque Seu oponente Certo dano Causados a todos Seus pokémon Tenham energia Ligados a eles Dirtúrgulo Jogue três moedas Causa cinquenta De dano Para cada cara Caramba Forte Rara Liberando o código E as cachorrinhas Estão aprontando ali Mano Mano Tavam comendo Um bagulhinho Mas não era Nada importante Não As cachorrinhas Tá aí Toxapec Se eu não me engano Stoffel Rolicoli Loutel Rede recolhida Heracross Adoro ele Gente super poderosa Se você tem Daí Se o oponente Troca O próprio pokémon Por um dos seus pokémon Dos bancos dele Retrene Ai que da hora Mano Reverse Olo Rara Mas Cara É rara Uma vez Durante seu turno Você pode usar Estabilidade Cada jogador Descarta Uma carta Na sua mão Coloca um contador De dano No seu pokémon E o seu oponente Para cada pokémon Na pilha De descartes Daorinha Adoro Retrene E o código Zinho Para vocês Vai Arte Como De galor Galor Gastly Cap Sabon Clara Coloca até dois pokémon Da pelis carros Na sua mão Coloca até duas energias Básicas Da pelis carros Na sua mão Haunter E é isso galerinha É isso É isso E aqui ficamos por aqui Com Carly Rex Carly Spectral Espero que vocês tenham curtido Um abraço Até a próxima Não deixe de se inscrever No canal Vai ajudar muito Valeu Até mais